Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Selecionei alguns produtos da Amada Zina e Luisa numa pesquisa de preços, tem ofertas, sugestão deixada nos comentários e se gosta deste tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no canal, deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo, sempre posto várias lojas para comparação de preços e vocês escolherem a sua preferidinha. Meu muito obrigado aos inscritos, aos que estão chegando e se inscrevendo no canal, sejam todos muito bem-vindos! Eu encontrei por aqui jogo de panelas Tramontina, antiaderente de alumínio, 8 peças Turin, R$ 519,90 por R$ 329,90 ou em 7 de R$ 47,13. Painel Nairobi, para TV até 60 polegadas, multimóveis R$ 409,90 à vista R$ 251,91 ou R$ 279,90 em 9 de R$ 31,10. E não esqueça, deixa seu like, para você ser recomendado no próximo vídeo. Sofá 3 lugares, retrátil e reclinável, Mariana, suede cinza R$ 1.599,90 à vista R$ 1.163,95 ou R$ 1.199,95 em 3 de R$ 399,98. Smart TV LED, 50 polegadas, Ultra HD, 4K da LG, tem inteligência artificial, HDMI, USB e Wi-Fi, R$ 2.799,00 à vista R$ 2.135,60 ou R$ 2.248,00 em 10 de R$ 224,80. Cozinha completa, compacta, Xangai, multimóveis R$ 999,90 à vista R$ 539,91 ou R$ 599,90 em 12 de R$ 49,99. Panela de pressão elétrica, Panela de pressão elétrica, 5 litros, Electrolux, 900 watts, timer, controle de temperatura R$ 398,91 e sua vista ou R$ 419,90 em 9 de R$ 46,66. Mesa de jantar, 6 lugares e olha isso, R$ 1.329,90 ou em 12 de R$ 110,83 e não esqueça, inscreva-se no canal para não perder os descontos e ofertas compartilhadas por aqui. Mesa de cabeceira com chave e sapateira, R$ 129,90 por R$ 119,90 ou em 3 de R$ 39,97 e olha isso, meus amores. Guarda-roupa solteiro, Madesa Denver, duas portas de correr com pés R$ 579,99 por R$ 479,99 ou em 12 de R$ 40,00. Cabeceira box solteiro, com capitone, R$ 428,00 por R$ 356,00 ou em 10 de R$ 35,60, uma da sugestão deixada nos comentários, meu muito obrigado a você que participa. Jogo de jantar, Castelo, 30 peças, Oxford, R$ 389,90 por R$ 349,90 ou em 11 de R$ 31,81. Tem pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, pires e xícaras de chá. Aparador buffet com adega, Malbec, R$ 319,90 ou em 10 de R$ 31,99. Cuscuzeira Tramontina, Caribe, olha só, R$ 114,35 à vista, R$ 102,37 ou R$ 108,90 em 3 de R$ 36,30. Inscreva-se no canal, você que deixou aí a sugestão, vai acompanhando, que assim que eu encontrar com o valor mais baixo, trago pra você. Escova secadora Britânia Soft, R$ 1.200,00, R$ 300,90 por R$ 271,90 ou em 9 de R$ 30,21. Puff Retrô Decorativo Baú, R$ 169,90 ou em 5 de R$ 33,98. Poltrona na moradeira, dois lugares, R$ 509,11 e sua vista ou R$ 535,90 em 6 de R$ 89,32. Cozinha Completa de Canto Reto, uma adesa, vem o armário e balcão, 15 portas e uma gaveta, R$ 1.429,99 por R$ 1.329,99 ou em 12 de R$ 110,83. Lavadora de roupas Arno, 11 quilos. Me pediram pra trazer aqui no canal de 220 volts, mas eu encontrei por aqui também de 110, várias lavadoras. R$ 125,96, se for à vista R$ 539,10 ou R$ 599,00 em 12 de R$ 49,92. Liquidificador Filco, 1.200 watts e 12 velocidades com filtro. E olha só, R$ 199,90 por R$ 119,90 ou em duas de R$ 59,95. Jogo de Pratos, 6 peças de vidro temperado, Nadir Figueiredo, do Ralex, R$ 63,54 por R$ 58,43 à vista. Churrasqueira Elétrica Cadence Grill, R$ 159,90 por R$ 127,90 ou em quatro de R$ 31,98. Aspirador de pó e água Electrolux, 1250 watts, R$ 359,90. A vista, a vista R$ 237,41 ou R$ 249,90 em cinco de R$ 49,98. Conjunto Cristaleira, duas portas em vidro e buffet com duas portas e é retrô. R$ 900,13 por R$ 657,95 ou em doze de R$ 54,83. Fritadeira Filco Airfryer Saúde Inox, 3 litros e 200, 1400 watts, R$ 449,90 por R$ 399,90 ou em doze de R$ 33,33. Smartphone Samsung Galaxy A01, 32 GB de armazenamento, octa-core, 2 GB de RAM, tela de 5.7, câmera dupla, câmera de selfie de 5 megapixels, R$ 1.199,00 à vista, R$ 755,10, tem aí desconto se for à vista ou R$ 839,10 de R$ 83,90. Smartphone Motorola Moto G8 Power, 64 GB de armazenamento, titânio, 4G, 4 GB de RAM, tela de 6.4, câmera quádrupla, à vista, R$ 1.487,07 ou R$ 1.599,00 em 10, de R$ 159,90. E aqui no canal, deixa sua sugestão para que eu traga para vocês no próximo vídeo outros smartphones. Forno elétrico 50 litros, R$ 499,00 por R$ 429,00 ou em 6,00 de R$ 71,50. Meu muito obrigado a você que participou e deixou a sugestão nos comentários. Mesa de cabeceira com nicho gaveteiro suspenso de parede, na cor coral ou salmão. R$ 470,00 por R$ 356,00 ou em 3,00 de R$ 118,67. Kit cafeteira, maixaleira elétrica cadense, R$ 304,80 por R$ 189,90 ou em 6,00 de R$ 31,65. E deixa seu like para você ser recomendado no próximo vídeo. Forno elétrico filco, R-fryer, R$ 1.500,00, 3 níveis de ajuste de altura, isso dá grelha, tá pessoal? E seletor de temperatura de 100 até 230 graus, ele é em aço inox, R$ 859,90 por R$ 799,90 ou em 12 de R$ 66,66. Foi mais uma da sugestão deixada nos comentários. Meu muito obrigado a você que participa. Cozinha completa, Fidelita, Paris, modulada, 6 peças, com 15 portas, 3 gavetas, com tampo, nogal salinas. E olha isso, R$ 1.639,00 por R$ 1.429,50 ou em 12 de R$ 119,13. Sofá, e olha isso, conjunto de sofá 2 e 3 lugares, Manuela Azul, R$ 2.349,98. A vista, R$ 1.346,38 ou R$ 1.495,98 em 12 de R$ 124,67. E aqui no site da Magazine Luiza, eu encontrei deste sofá em outras cores. Conjunto sala de estar, com painel para TV até 60 polegadas, rack e mesa de centro, R$ 499,90 ou em 3 de R$ 166,63. Batedeira Filco Planetária Turbo, e olha só, com duas tigelas, 600 watts, R$ 799,90 por R$ 549,90 ou em 12 de R$ 45,83. Smart TV LED, 43 polegadas, Samsung, Full HD, Wi-Fi, HDR, R$ 2.399,00, à vista, R$ 1.671,05 ou R$ 1.759,00, em 10 de R$ 175,90. Forno elétrico, 2 em 1, ele é forno, mas torradeira, 12 litros, R$ 487,90 ou em 10 de R$ 48,79. Sofá 4 lugares, canto com chais e retrátil, e olha isso, R$ 1.469,99 ou em 12 de R$ 122,50. E esse sofá, ele tem o assento bipartido. Kit Cadence Colors, vermelho, e olha só, tem batedeira, cafeteira, chaleira, elétrica, mixer e liquidificador, de R$ 604,50 por R$ 439,90 ou em 10 de R$ 43,99. Ferro de passar roupa, a vapor e a seco, e olha só, R$ 159,00, à vista, R$ 128,16 ou R$ 134,90 em duas, de R$ 67,45. E se não, deixou seu like, inscreva-se no canal, aperte o sininho das notificações e deixe seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Smart TV LED 32 polegadas da Filco, conversor digital, HD, com duas entradas, HDMI, USB, R$ 1299,90 ou em 6 de R$ 216,65. E é isso, meus amores, que pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Todos os dias, compartilho pesquisa de preços, achados, novidades e a sua sugestão que é deixada aqui nos comentários. Deixe seu like para ser recomendado no próximo. Meu, muito obrigado e até o próximo vídeo.